Música Solidariedade também é uma bandeira defendida pelo programa Linha Dura Araguari E aqui eu vim provar isso para o telespectador Nós estamos aqui no Residencial Caraã, na rua 8, na altura do número 480 Onde a Maria Aparecida faz um trabalho muito bonito E esse ano a TV Vitoriosa e o programa Linha Dura Araguari Vai dar um apoio para ela e para essas pessoas aqui Que fazem uma reunião aqui Na verdade o Ministério Fonte da Vida, não é isso Maria Aparecida? Que está de avivamento, que está fazendo agora o Natal Solidário Que é a intenção desse projeto É angariar doações para fazer o Natal desse pessoal um pouquinho melhor Com certeza, Magrão Nós resolvemos pedir essa ajuda para a população Porque a gente sozinha não consegue, né? Então nós precisamos muito que a população venha nos ajudar Eu fiz um levantamento de quantas crianças tem no bairro Mandei de casa em casa, quantas crianças tem em cada casa Quantas meninas, quantos meninos Então deu da faixa de 120 meninas e 115 meninos Maria Aparecida, mostra aqui o caderno para o telespectador Maria Aparecida junto com essas voluntárias aqui Aqui todo mundo é voluntário, não é isso? Todo mundo é voluntário da campanha Eles passaram de casa em casa Anotaram aqui os endereços das crianças, a idade E cada um aqui fez ter um pedido aqui A gente vai atender, logicamente, dentro do possível Com as doações que a gente vai com certeza receber Para mostrar que essa campanha é um sucesso A gente já trouxe aqui, já para incentivar Isso aqui foi doação que nós recebemos hoje Eu já estou trazendo isso daqui Nossa equipe do Linha Dura O nome da cidade já está deixando essa doação Para servir de exemplo, para que outras pessoas venham para cá Sem dó e deixe tudo quanto é tipo de doação Brinquedo, roupa, o que você tiver O que você puder ajudar, será muito bem-vindo Não é Maria Aparecida? Muito bem-vindo, muito bem-vindo mesmo E eu conto mesmo com a população de Araguaria Aquelas pessoas que tem aí alguma coisinha encostada Não tem problema não Porque a criança, gente, ela não olha se o brinquedo é novo Se é usado, não, ela gosta de brincar Quais os telefones, o seu Maria Aparecida? É 88 47 13 86 88 34 01 02 35 13 23 17 Aí, que as pessoas que não puderem trazer É só ligar, nós vamos buscar também Seja nosso Papai Noel também Amém! 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 Amém!